Você sabia que o equilíbrio emocional é fundamental para a qualidade de vida? Por isso, cuidar da saúde é também cuidar da mente, especialmente em tempos tão complicados. Para te ajudar nessa jornada, no Psicologia Viva, você pode se consultar com um psicólogo online sem sair de casa. Temos parceria com dezenas de planos de saúde e centenas de empresas. Procure o RH da sua empresa ou a sua operadora de saúde. Converse com a gente. Psicologia Viva. Psicologia Viva.